Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dalf Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de Sode aí no canal E tamo aí rapá, com o nosso bebê dragão do Canção da Morte, é o Rex, Rexfera, é isso aí Galera, eu tô muito feliz pelo feedback da galera, os vídeos, desculpa, eu estou bombando graças a vocês Isso me deixa extremamente feliz galera, é... vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer O nosso Canção da Morte fica grande, a gente precisa dar 3 peixes pra ele Segundo um inscrito, falou que a gente pode pescar do lado de fora, então vamos fazer o seguinte Teve um inscrito que pediu pra me jogar com Sombra da Morte Deixa eu pegar ele aqui, que é o meu corta, é... chicote cortante, eu ia falar corta chuva, ó Fazendo confusão, chicote cortante, ó Ele é muito lindo cara, parece até que tá usando armadura É... então vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar os 3 peixes que tá pedindo Falaram que a gente consegue pegar aqui, no lago aqui de fora galera Se pescar aqui nesse lago aqui de fora, vem... vem linguado, só vem linguado Já tem até um... um player ali, um treinador com... são dois né? Um tá com morte murmurante e o outro tá com nada e é mortal Agora vai ficar mais um aqui, 3 comigo Pescando aqui, vamos pescar Vamos encostar aqui né, pegar um peixinho Jogar aqui, uma isca Vamos ver que peixe a gente vai pegar galera Esperar aqui Espera... vai... olha o nosso primeiro Bem que o inscrito falou Tá certíssimo Muito obrigado aí, você que deu... opa Não pode dar bobeira hein Você que deixou aí a dica Vim aqui ó É... pegamos nossa linguada Pegar mais um, jogar um peixinho E esse peixe galera, esse peixe alimenta demais o dragão cara Então, é bom até pegar mais do que um Ih, pegou outro Vamos... vamos deixar sair Eu não quero esse, eu quero só o outro A gente tem 11 peixinhos né Vamos pegar aqui Esperar Ih, vamos lá Salmão, salmão também não quero Salmão não quero Eu quero... o... esse raio... habilito... a... alb... Ih, sei nem falar, parece até nome... árabe Esperar Ih... Ih, Brom Não quero Caraca Demos sorte cara Pegar aquilo naquela hora Vamos lá hein Estou nível 7 de pescaria Opa, alibute Olha o nome do peixe Ai... volta, 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 volta Volta Pegamos, falta só mais um galera Falta só mais um rapá Pegar aqui ó, chegou mais um lá Esperar, chegou mais um jogador Opa, Hollywood Opa, Hollywood Ai, vai, vai, volta, 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 volta Deixa que voltar Ih, o negócio não sai daqui E... conseguimos Pegamos 3 Beleza Beleza Ó, estamos no rank 8 Tá, passamos de level É... level de pescador É, estamos aqui na escola de dragão Vamos voltar pra lá Agora a gente vai ter que entregar Os 3 peixes galera Para... o bucket Caraca, tem que dar uma volta aqui Pra poder... ele subir Porque subir direto não vai Cadê a rachadura? Ah, a rachadura ali ó Galera, lembrando que A galera que é nova no canal Que ainda não é inscrita no canal Tem um botãozão escrito Inscreva-se É só clicar no botão Inscreva-se vermelho Você vai se inscrever no canal E não basta só se inscrever no canal Galera Tem que marcar o sininho Porque mesmo marcando o sininho A... a... o pessoal tá reclamando Que não tá chegando As notificações Tá Lembrando também que temos app do canal É só você clicar aí No app do canal E... instalar ele no Google Chrome Tá Instalando ele no Google Chrome Você vai receber Todas as notificações de vídeo Que eu colocar no canal Olha só que bonitinho O nosso bebê, cara É... Cação da morte Vou entregar aqui Ó Level 5, galera Já dá pra montar no dragão Vamos falar com o Soluço Galera, depois que o seu dragão Estiver no level 5 Você vem aqui Fala com o Soluço Pra ele poder liberar O Hatshery Lá pra você Pra você lá Fazer ele ficar jovem Se você é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Amanhã velho será Velho será Velho será O meu dragão preferido Dragão preferido Dragão preferido É... Quem sabe, né? O Canção da Morte Não vira o meu dragão preferido Eu gosto muito do Corta a Tempestade Mas... O Canção da Morte Caraca É um dragão muito maneiro, cara É um dragão temido Temido por todos Né? Olha, vamos fazer ele ficar Adulto Adulto não Jovem, né? Jovem, jovem Adulto ele voaria Ô, rapaz Ó Teve uma escrita que falou Pra mim botar ele branco E laranja Eu acho Branco e vermelho Né? Então vou fazer ele ficar da cor Do... Do... Que tá no seriado, galera A cor do seriado Cadê a cor do seriado? Tá demorando muito Pra atualizar Eu quero ele... Laranja Mas por que que ele não tá laranja? Aqui ele fica amarelo Aqui ele fica branco É branco não Ele tá azul Ah, calma aí Amarelo Vamos ver isso aqui Os detalhes Ele não tá mudando de cor, cara Ele não tá mudando de cor, não Ele tá Eu queria essa cor aqui Aquela cor do Customize Ele não tá mudando de cor Eu queria uma cor Uma cor laranja Vou botar laranja aqui Esse laranja aqui Esse laranja Esse aqui eu vou deixar vermelho Igual no desenho Eu não sei se no desenho é vermelho Eu não lembro Eu não lembro, rapá Mas vou deixar esse aqui laranja Ou é branco? Acho que esse aqui é branco, galera Esse aqui é branco Vamos deixar assim Vamos ver que... Ih, rapá Eu acho que ficou bom, hein Ih, titã Em breve, ó Vai ficar titã em breve Pera Oh, que lindo, rapaz Só que não voa, né Ainda não voa Olha lá A cor dele ali, ó Galera Olha só que lindo, rapaz Oh Atira, atira, atira Ele não abriu a boca Ah, agora abriu Bocão Oh, que maneiro, galera Maneiríssimo É... Ele só não voa, né Só não voa Podia voar Mas tá bom A gente vai fazer ele ficar rapidinho Então, vamos pegar a outra missão Deixa eu ver quais as missões que tem aqui É... Clicar aqui no livrinho É... Missões Não, aqui Missões É... Nós temos essa missão aqui do meteoro Acabou as missões Vamos fazer o seguinte É... Eu não sei, cara Vamos para... Lá em Berk, né Em Berk sempre tem missões Deixa eu dar uma olhada aqui no Redmaster Ver se ele tem alguma missão aqui para nos dar Ó Aparece que tem uma missão aqui Vamos clicar aqui nele Vamos ver que missão é essa Vá para o deserto Ganha 200 de XP E 250 de UDT Vamos para o deserto Vamos fazer isso Vamos lá para o deserto, rapaz Pronto, galera Chegamos aqui no deserto É... Jet Ai, caramba Jet não sei o que Sem querer cair Eu pensei que ele voava Jet To Ride Point Que que é isso Pegue... Ué, para onde eu tenho que ir, cara? Eu estava aqui em cima Olha como ele... Ah, lá em cima Pelo menos ele é rápido andando, né? Tá Chegamos aqui No ponto, galera Agora... Ao meio da plataforma Vai lá E a Baudraga está... Está tipo que voando, né? Só que não I believe in to fly Tá Agora a gente tem que ir para onde? Ai, caramba Eu acho que a gente vai ter que subir ali, cara Calma aí A seta como é que é doida, cara? Para onde... Ah, acho que tem que subir aqui Calma aí É Dando a volta aqui Subindo aqui E agora tem uma escadinha aqui, ó Calma aí Calma aí Escada aqui, doida Subimos Subimos na escada Pode ter que ir Ah, tem que ir aqui atrás da rocha? Ué O que é que tem que fazer? Tem que atirar Ah, tem que atirar Tá, beleza Agora vamos retornar para o Headmaster Headmaster está na escola de dragões, rapá Galera, lembrando que para quem quiser participar do sorteio de membros de um mês, galera O link do vídeo vai estar aí na descrição ensinando como vocês vão participar É só clicar aí no vídeo, assistir e vocês vão ver como é que faz para participar Tá, opa Passamos aqui de nível mais um pouquinho, quase do nível 6 Vamos ver qual outra missão tem para fazer O Headmaster já não tem uma missão Tem uma missão aqui no soluço Clicar aqui no soluço Qual é a missão que ele tem? 150 de XP, né? Então, vamos clicar aqui A gente precisa pegar 6 pedaços de madeira Vamos lá Diretamente lá para o deserto, rapá Opa Droga Eu sempre caio aqui Tá bom Ah, tem que pegar 6 pedaços de madeira aqui Soltar Nossa, o dragão boladão O cara estava com o Canção da Morte Eu estou muito feliz Já está grandão Falta pouco para a gente fazer ele voar Ah, a galera está mandando mensagem direto lá No celular do Guigui Beleza, agora a gente vai falar com a Flagman Sobre os troncos Beleza, galera Chegamos aqui Vamos falar com a Flagman Tomara que ela é do IDXP Ó, temos aqui o Perna de Peixe Também tem uma missão para a gente Opa É... Vamos lá aqui dentro da Grid House Ué Eu estou aqui dentro Ó, acho que é do lado de fora É, o Canção da Morte é do lado de fora já Acho que é do lado de fora Peguei O que que é, eu não sei Agora falar com o Cabeça Dura e Cabeça Quente em Berk Vamos lá para o Berk, galera Beleza, chegamos em Berk Aqui eu vou falar com o Cabeça Dura e Cabeça Quente É... Vou falar com ele primeiro O que a gente ganhou? Ganhamos duas Loomstone Vamos falar com o Cabeça Dura e Cabeça Dura e Cabeça Dura e Cabeça Dura E o XP, agora tem que entregar a parte do Loom Frame para o Soluço Beleza galera, chegamos aqui na escola de dragões, rapaz, vou falar aqui com o Soluço, boladão Ganhamos aí mais 150 de XP galera, o dragão está no level 6, falta só 4 level galera para ele poder voar Então é isso pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostarem desse eu gostei, comentem aí, favoritem o vídeo Lembrando galera, que a galera que está chegando agora, nova, que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal, clicando no botão inscreva-se que está aí embaixo É só clicar nesse botão aí que eu vou te dizer, vai acontecer uma mágica mirabolante Você vai se inscrever no meu canal Se inscrevendo no canal, não basta só se inscrever, tem que marcar o sininho para poder receber os vídeos toda vez que eu publicar E tem o app do canal também, você pode instalar o app do canal Você é onde você estiver, eu publiquei um vídeo, vai aparecer uma mensagem para você que tem vídeo novo no canal E lembrando também que é para deixar aquele like maroto, aquele like maneiro E empurra o dedão aí no gostei, compartilha o vídeo aí para vovó, vovô, cachorro, papagaio, periguinho, tartaruga, mamãe, irmão, primo Todo mundo extraterrestre, o que tiver, você compartilha E também tem o sorteio do canal, basta você participar do sorteio Tem um vídeo aí que vai estar aí na descrição, é só vocês clicarem no vídeo, assistir e ver como é que faz para participar Então é isso, até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau Tchau